Guiarú çum nahi-se yeahn HAAAZUMATIS ATTEM com os Guiarú xhum traditionally Guiarú çum nahi-sehhh HAAAZUMATIS ATTEM com os Hiiii 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 Ohgannndin Onone Net Enumurria staffing Ds Shha Значит Kybread Honoro Honoro Honar crag Kestites Bhandli rush Donone Música E arojumarijon e casumatizatê melchuzumos E arojumarijon e casumatizatê melchuzumos Isto hámo... Isto hámo um poder sem osso E me dá até o rosto Ahé... Ahé a osso Era uma sovinha até o rosto Xú neve... Xú neve uma xí... Ele está checarando sem osso Arojum E arojumarijon... E casumatizatê melchuzumos E arojumarijon... E casumatizatê melchuzumos Tchau, tchau.